O que eu queria conversar com vocês é o seguinte, é a ideia do pântano político, onde as ideias vão e se atolam, né? E no final apodrecem, como em qualquer bom pântano, se o pessoal não presta muita atenção. Então o que eu queria pegar e falar com vocês é o seguinte, como por exemplo, hoje em dia tu tem pessoas como o Rafael redobrando a ideia dele de vamos investir na política, tem até um vídeo aqui que eu vou colocar o áudio depois pra você, só pra não mostrar o rosto do Rafael e ele me dar um strike se for o caso, né? O cara basicamente dizendo que a gente tem que ter político profissional, político libertário profissional, tem que parar com essa história de o cara querer fazer campanha em seis meses e tem que planejar durante dois anos, a pessoa tem que ficar dois anos planejando uma campanha, juntando uma boa grana e pra fazer. Tem o senhor Palio Focos, né? Dizendo que toda pessoa que não votar, principalmente os libertários que não votarem no Bolsonaro, são piores que nazistas, né? Ah, ele falou, tá mentindo. Não. Por que está na hora de nós encararmos o inimigo como inimigo? O libertim, que é contra o anarcocapitalista adquirir o poder político, ele é inimigo da liberdade. Ele é tão inimigo da liberdade ou pior que qualquer nazista, qualquer cara. Você, por não apertar um botão na urna, é pior que nazistas, que fizeram coisas horríveis, tá? Nem vou comentar aqui porque é strikes, mas... Comunista, qualquer social-democrata, ele tem que ser encarado como tal. Não existe mais debate com o libertim. Procure o vídeo no meu canal, tem o trecho ali dele falando. Eu comentei depois esse vídeo, né? Ele com uma montagem parecendo palhaço. E... o que aconteceu também, né? Nós temos o Peter ali defendendo todo tipo de absurdo, temos outros canais grandes, assim, que estão nessa volta. E o Porto, por incrível que pareça, não falou nenhuma besteira, que também está há três meses sem gravar vídeo, coitado, né? Então ele não falou besteira. Clasinho, salva de palmas para o Porto, que está há três meses sem falar besteira. Eu pensei que isso nunca ia acontecer e estou feliz por ele, né? Mas piadas à parte, eu quero pegar e dizer para vocês, assim... Veja só, todas as pessoas que começaram a investir nas ideias políticas como uma solução, como uma tentativa de arrumar o problema que a gente tem hoje, acabou se atolando na política e afundando, tá? Quando a pessoa se afunda até o tornozelo, ela resolve se debater mais ainda na política e fica até o joelho. Daí, quando ela pega e nota que está até o joelho e começa a falhar, ela se debate ainda mais e fica até a cintura. E assim vai indo. Até o que acontece? Até que ela foi até o pescoço e foi engolida completamente pelo sistema. É isso que acontece. O pântano político, a areia movedíssima que é política, ela faz isso. Ela foi projetada dentro da democracia, não sei se foi a finalidade última quando o pessoal fez, foi como se fosse uma feature do negócio. Mas ela foi projetada de forma que ela toma para si a energia de revolta da população. De maneira geral, você está puto, você vai fazer o quê? Você vai brigar com o rei? Você vai apoiar um dos sobrinhos dele para resolver a situação? Vai pegar e pedir que tenha um duque, alguma coisa assim? Vai, sei lá, ser governar? Não, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e esperar dois anos e daí você vai apertar 22 em uma hora. E então os seus problemas estão resolvidos. Tipo um cara que falou assim, eu comentei, o Fernando Urich, que é liberal, sabe que tem que pegar e prestar atenção na própria empresa e que a política não vai conseguir controlar isso, então não cuida disso aí para a sua vida. Tipo, ah, se vai entrar o Lula ou o Bolsonaro, pouco importa. Você tem que pegar e focar no teu. E eu disse, e os ANCAPs, Kogos, Peter e Hyde, estão falando para você investir cada vez mais em política. E aí teve um cara dizendo assim, ah, eu quero ver quando a Guarda Nacional for aí na tua casa, não sei o quê. E eu falei, ué, mas apertar 22 vai evitar? Pegar e apertar 22 na urna, evita que a Guarda Nacional vai na tua casa? E se o Lula ganhar, apertar 22, tu vai tentar, vai fazer tipo assim, ó, tu vai pegar, em vez de matar um cordeiro e passar o sangue dele na porta, tu vai pegar tinta verde e amarela e escrever 22 na porta da sua casa. Bem grande, assim, bem grande. Daí vai vir, tipo, a tropa lá da Guarda Nacional vai olhar, não, este aqui faz parte do gado escolhido. Então este não vai ser invadido pela tropa. Pelo amor, né, pessoal? É, tipo, é incrível a quantidade de besteira. Toda a resposta do gado, toda a resposta, é sempre a resposta de quando a vaca vai para o brejo. Qual que é a resposta? Ah, se tu pega e não for na política, alguma coisa extrema e horrível vai acontecer. Só que eles falham em te explicar como é que pegar e apertar um numerozinho numa caixinha que faz plim, vai mudar. Eles falham. Ah, porque se tu pegar e tentar empreender, o Estado vai vir e vai fechar a tua empresa. Beleza. Como é que apertar 22 numa urna muda isso? Ah, porque o Bolsonaro ganha. Isso não é garantido. Como é que apertar 22 numa urna muda isso? O pessoal tem que pegar e fazer o quê? Pô, tu colocou agora a lama deles até o tornozelo? Eles se debatem. Não. Pô, a gente tem que pegar e fazer campanha. Não tem. O homem tem que entrar lá de novo. Tem que fazer campanha. Pronto. Acabou de colocar mais recursos. E se não der? Né? Já tem o Cogos que não sabe nem usar um liquidificador direito querendo pegar e dizer que a gente tem que pegar em armas. O pessoal vai fazer o quê? Vocês vão fazer o quê, seus animais? Vocês vão pegar essa G2C com bala em TA? E acham que vão pegar e derrubar o Estado com isso? Né? Pô, se a gente pegasse gente de caques, todos os caques, assim, e colocasse que eles estão armados até os dentes brabão e vão cancelar CPF. Dá 1% da população. Né? 1% da população. Vão fazer o quê? Ah, não, mas a polícia e o Estado... Ah, tu acha que os caras vão pegar e ir contra quem paga o salário deles? É isso? Tu acha que é isso que vai acontecer? Né? Mas depois não. Depois tem a gente que fala besteira.